Eu sou o Google, vocês estão aqui em mais um vídeo nesse vídeo e nós vamos jogar Street Fighter 2 Turbo, esse game que a maioria de vocês já conhece, vamos dar uma olhada nas opções aqui primeiro? Nossa mano, tá no easy velho, que isso cara? Não, peraí, médio aí sim velho, jogo famoso da Capcom, resolvi dar uma brincadinha aqui de Street Fighter, a gente só fica no Resident Evil da Capcom, vamos dar uma brincada aqui mano, como é que eu saio velho? Não sei como é que eu saio, ah tá, não, eu deixei no fácil, que isso? Aí não, aí, vamos dar uma brincada de Street Fighter, jogo bastante famoso na década de 90 nos arcades, não tem quem não conhecia, não tem quem não jogava esse jogo nas maquininhas de rua né, apesar de eu não ser da época, eu sei bastante porque eu gosto pra caramba, vamos jogar um pouquinho então? E aqui a gente tem um monte de personagem mano, a gente tem uns, deixa eu ver, seis, doze personagens aqui velho, personagem pra caramba velho, aí sim mano, e eu vou jogar de quem? Vou de quem né? Vou jogar de quem? E um jogo bastante famoso da Capcom de luta, fez bastante sucesso na década de 90, e ele é, opa, que isso mano, apertei o start aqui sem querer, sem querer querendo, nossa, peraí, ah tá, pensei que eu tinha configurado os botões errados aqui, mas tá valendo, a gente faz um poderzinho aqui ó, garoto mano, o moleque manja velho, o moleque manja E aí sim mano, é um jogo de luta 2D, padrão, a gente tem ataque fraco, tem soco e chute, mas tem várias variações de soco e de chute né, são três, tem soco fraco, soco médio e soco forte, e tem também as do chute né, que são chute fraco, chute médio e chute forte, opa, aí a gente pode tá fazendo alguns comandos aqui ó, que são o que a gente chama de meia lua né, os jogadores de De luta chamou esses poderes de meia lua, peraí cara, calma aí velho, a gente faz um movimento assim ó, girando o analógico pra frente ou pra trás, e ele solta um poder, não cara, tô explicando aqui mano, caraca velho, que isso mano, que agarrão foi esse Zanguife? Tu é doido mano, a gente simplesmente esmagou minha cabeça, vamos lá agora, agora não te conchegue velho, aí a gente pode tá fazendo vários combos aqui também ó, vocês percebem que ele dá uma, quando a gente bate ele dá umas paradas assim ó, aí a gente emenda com outros botões, com outros golpes, e vai criando combos né mano, tô apanhando aqui velho, meu Deus do céu, peraí, não velho, não acredito nisso, Calma, vou ter que usar minha especialidade aqui, aí, aí, bora agora, aí garoto, conseguimos, conseguimos mano, e assim funciona no Street Fighter né mano, bem simples, pra bloquear também é só ir pra trás, não tem muito segredo, E a gente só vai jogando assim, mas eu não, eu sei o básico com o Ryu e o Ken, e olha lá cara, eu sou bem ruimzinho nesse game mano, mas até que eu dei, eu sei dar uma avançada aqui né, vamos parar indie agora, enfrentar o sim, Vamos ver quanto tempo eu consigo durar aqui jogando, opa, que isso cara, nossa mano, não tá, aí foi, aí, a gente só apela velho, quando chegar o Ryu vocês vão ver, que ele faz a mesma coisa que a gente velho, o cara só fica apelando os Hadouken mano, não tem dó no cara não, não cara, não é assim mano, opa, aí, Vamos ver, gente, não errei, não errei, caraca, uuuh, 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 consegui mano, aí sim velho, só foi no chutinho ali, só foi no chuteinho mano, conseguimos, O cenário da indie eu acho muito da hora velho, os elefantão aí velho, opa, eu soltar o do que aqui é bem complicadinho mano, o que aqui é pra baixo e pra frente, só que a gente tem que fazer em movimento, não pode só apertar pra baixo e pra frente, tem que fazer em movimento assim, aí, Vamos ver, bora pra lá cara, bora, vamos ver, é bom que eu já me acostumo a soltar aqui, aí a gente já, nossa cara, que isso mano, Olha, o cara tá me bloqueando tudo velho, não deixa eu chegar perto, velho, deixa eu que eu consigo, opa, não abri, não consegui, Vem, 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 não deu, ah, bloqueio em cima, fia da mãe, ele tem muito bloqueio esse cara né mano, em cima e embaixo, Nossinha é muito bom velho, vamos cara, solta, tá quase acabando o tempo, mas que a gente ganha hein, aí acertamos, De boa, o cara apelou, não deixou eu chegar perto, bloqueou todas as minhas aéreas ali velho, então a gente só apela no Hadouk mesmo, Não tem problema, agora é o Ryu hein, se eu não me engano é o Ryu velho, depois do Ryu eu não consegui passar mano, é muito difícil velho, Deixa eu ver, isso mesmo, isso mesmo, bora lá, vamos ver, vamos ver como é que vai ser, eu pensava que os dois eram irmãos mano, Mano é irmão, é amigo de infância, que isso, aê, não, caraca, tem como a gente, aí ó, bloqueou velho, bloqueou o Shoryuk ainda, Ousado, ousado, nossa, filho da mãe velho, ah, calma, acho que não dá mais não, nem adianta que já tá perdido meu amigo, Nem adianta, bora lá, vamo ver, vamo ver, vamo ver quantas vezes eu vou ter que, vou tentar aqui, pôr ver se eu consigo passar desse cara velho, Nossa mano, isso, calma aí, não cara, errei, deveria ter pulado direto, Não, não, não tá saindo velho, agora saiu, ah, já era, já era, vamo lá, vamo tentar, a gente vai fazendo isso e consegue passar cara, não, Ah, não saiu, calma, eita lasqueira, agora lascou, olha, o cara fez a mesma coisa que eu faço com ele, ah, meu Deus, O que é isso, mano, olha o dano disso, velho, Não quero nem saber, Pega, Pega em cima, garoto, finalmente, Tá aí galera, finalmente consegui ganhar desse cara, meu Deus do céu, foi o vídeo inteiro, o vídeo inteiro, o jogo aconteceu, velho, Pra vocês verem, mano, pra vocês verem como sou ruim nesse jogo, no Mortal Kombat sou bom, vai lá ver meu vídeo de Mortal Kombat 1, vocês vão ver que sou bom, mano, Mas Street Fighter não é muito minha, não que é minha praia, mas eu gosto do jogo, mas, mano, tem que ter muita habilidade, velho, né, pra mim não, velho, Beleza, esse foi o game, espero que vocês tenham gostado do vídeo, só pra relembrar mesmo um pouco de Street Fighter 2 do Super Nintendo, Tá aqui a famosa fase do carinho, né, fazer um tato isso aqui, mano, é, nem pegou, mas tudo bem, aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Link do jogo eu mando até na descrição, que vocês querem dar uma relembrada no game aqui também, E deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga nas minhas redes sociais, e até o próximo vídeo, galera, falou!